Gésner, o quanto as declarações de Lula contra o equilíbrio fiscal e a independência do Banco Central têm afetado a inflação? Olha, infelizmente as declarações do presidente Lula de que, olha, esse caso de meta não é tão importante, pode ser três, pode ser cinco, ou a independência do Banco Central não é tão importante, infelizmente isso prejudica o combate à inflação e prejudica o time dele para combater a inflação. Por quê? Porque ao dizer isso, o que as pessoas leem, não é só o mercado e tal, a sociedade inteira. É o seguinte, olha, o governo vai ser menos rigoroso para trazer a inflação para baixo. O Banco Central pode deixar de ser independente. Quando isso ocorre, as pessoas acham, bom, então a inflação vai ser mais alta. Aquela meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, regulamentada e seguida pelo Comitê de Política Monetária, etc., não será cumprida. A meta desse ano, por exemplo, é de 3,25%. Daí você tem um intervalo, se coloca mais 1,5%, chega aos 4,75% que a matéria citou. As pessoas estão falando assim, não, o governo vai deixar a inflação ser mais alta. Por isso é que hoje nós vimos as projeções de inflação crescerem. E não é só do mercado financeiro, a projeção é de todo mundo. É a projeção de alguém que faz um contrato com o fornecedor, coloca uma inflação mais alta, que exige no contrato um indexador, aí a economia se reindexa e fica mais difícil combater a inflação. Consequentemente, é muito importante um sinal claro do governo de que o combate à inflação é prioritário, que vai se buscar a meta de inflação, que vai se respeitar a independência do Banco Central. Isso é essencial para que as expectativas inflacionárias baixem, para que a taxa de juros possa baixar e a economia voltar a crescer. Esse ponto é fundamental. Eu acho que o presidente, quando ele falou isso, foi uma entrevista longa, falou várias coisas boas na parte de meio ambiente, etc. Aí eu acho que ele deu um tiro no pé.